Agora que você não faz mais parte de mim Eu tomo as fantasmas pra não dormir Meio homem, meio zumbi Eu vejo mulheres com quem eu quero sair Escrevo poesia pra não te estraguir Eu encho a casa sozinho, até cá Eu fico jogando barrapas de cerveja na parede Maldizinho seu modo afundar na parede Você fazia parte de mim Eu lembro muito bem Roubendo em quartos de hotel Descobre os seus pés Perdendo o calcinho Descobre os seus pés Eu saio de casa sem ter pra onde ir Eu fico parado no meio da rua sem decidir Eu fico jogando garrafas de cerveja na parede Pô, dizendo seu nome afundar na parede Ó o pacote slide baixo Tô jogando, tentando parar Tô cheirando o fundo do praia Tô perdendo no poker, deixando parar Tô cheirando lá, o fundo do bar Eu vejo mulheres, eu não tenho jamais o que eu quero dizer Agora é, só aí O bagoto só aí O bagoto só aí Vai bagoto Esse é o bagoto, bagou o grima, filma isso aí O bagoto, vira pro grima ali Agora É isso aí É grima É o bagoto É o bagoto Vai lá É o bagoto 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 Você fazia parte de mim Vou tendo em quartos de hotel Perdendo calcinhas Me fazendo crer que você era minha Eu escrevo poesia pra me distrair Eu encho a cara sozinho até cair Eu fico jogando garrafas de cerveja na parede Mal dizendo seu nome afundado Tô perdendo do poker Deixando barato Tô cheirando o fogo do prato Tô perdendo do poker Deixando barato Tô cheirando É o fogo do prato Tô perdendo do poker Deixando barato Eu tô lambendo É o fogo do prato Tô perdendo do poker Deixando barato Eu tô cheirando Eu tô cheirando É a raspa do prato Tô perdendo do poker Deixando barato Eu tô cheirando Furo no prato É o fogo do poker Tô perdendo do poker Tô perdendo do poker Tô perdendo do poker Deixa eu agora... Eu quero entender. Quer achar a tarde? Quer achar a tarde? Quer achar a tarde? Pode ser, fizera. Tchau, tchau.